Amor de verão Amor de verão Senti a brisa que vim lá do mar Lembrei daquele lugar Fez meu corpo arrepiar Deu vontade de chorar Senti a brisa que vim lá do mar Lembrei daquele lugar Fez meu corpo arrepiar Deu vontade de chorar Toda vez que falo com a saudade Livro de você Penso se parar Quero te rever Conceição Outra vez que falo com a saudade Livro de você Penso se parar Quero te rever Conceição Conceição Consenso da Barra Amor de verão Consenso da Barra Mole meu coração Consenso da Barra Amor de verão Consenso da Barra Mole meu coração Consenso da barra, amor de verão Consenso da barra, amor em meu coração Consenso da barra, amor de verão Consenso da barra, amor em meu coração Consenso da Barra, Amor de Verão 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 Vem, levante a mão Segura essa peteca sem deixar cair no chão Bata na mão, transportando energia Com a subversão, ataca o carro da alegria E a galera atrás do trio Deixa essa onda te levar Ninguém fica de bobeira Porque essa bagaceira vai até o sol raiar E a galera atrás do trio Deixa essa onda te levar Ninguém fica de bobeira Porque essa bagaceira vai até o sol raiar Lá vem ele descendo a ladeira do farol E eu comendo água, e eu comendo água Olhei na multidão só pra ver se te encontrava Mas você não estava, mas você não estava Saí no meu timbal e também caí na farra Ao sul dessa levada, ao sul dessa levada Saí de Itapuã e fui pra Conceição da Barra Vai que você não escapa, vai que você não escapa Vem, levante a mão Segura essa peteca sem deixar cair no chão Bata na mão, transportando energia Com a subversão, ataca o carro da alegria E a galera atrás do trio Deixa essa onda te levar Ninguém fica de bobeira Porque essa bagaceira vai até o sol raiar E a galera atrás do trio Deixa essa onda te levar Ninguém fica de bobeira Porque essa bagaceira vai até o sol raiar Vem, levante a mão Segura essa peteca sem deixar cair no chão Vem, levante a mão Segura essa peteca sem deixar cair no chão Porque essa bagaceira vai até o sol raiar E a galera atrás do trio Deixa essa onda te levar Ninguém fica de bobeira Porque essa bagaceira vai até o sol raiar E a galera atrás do trio Deixa essa peteca sem deixar cair no chão Vem cá, menina Vem cá, menina Na dança da maluquinha Vem cá, menina Na dança da maluquinha Vem cá, menina Na dança da maluquinha Vem cá, menina Vem cá, menina Na dança da maluquinha Conheci um moleque embolar Que gostava de pagodear Passeia bonito no pé Gostava de barbarizar Se viu uma menina Logo queria ensinar Dedinho na boca Com a mão na cintura Que eu fico maluco querendo sambar Dedinho na boca Com a mão na cintura Que eu fico maluco querendo sambar Vem cá, menina Vem cá, menina Na dança da maluquinha Vem cá, menina Vem cá, menina Na dança da maluquinha Vem cá, menina Vem cá, menina Na dança da maluquinha Vem cá, menina Vem cá, menina Na dança da maluquinha Vem com o dedinho na boca Zamba com a mão na cintura Vem com o dedinho na boca Zamba com a mão na cintura Vem com o dedinho na boca Zamba com a mão na cintura Vem com o dedinho na boca Zamba com a mão na cintura Vem cá menina, vem cá menina Na dança da maluquinha Vem cá menina, na dança da maluquinha Conheci um moleque embolar, que gostava de pagodear Fazia bonito no pé, gostava de barbarizar Se vi uma menina, logo queria ensinar Dedinho na boca, com a mão na cintura Que eu fico maluco querendo sambar Dedinho na boca, com a mão na cintura Que eu fico maluco querendo sambar Vem cá menina, vem cá menina Na dança da maluquinha Vem cá menina, vem cá menina Na dança da maluquinha Vem com um dedinho na boca Samba com a mão na cintura Vem com um dedinho na boca Samba com a mão na cintura Vem com um dedinho na boca Samba com a mão na cintura Vem com um dedinho na boca Samba com a mão na cintura Se segura neguinha Já mexeu com a fundinha, com a cinturinha Agora mexe com um dedinho na boca Samba com a mão na cintura Qual a nova dança? Qual a nova dança Que surgiu na Bahia? Essa dança legal Sensual que arrepia É um mexe pro lado, menino, um mexe pro outro, menina Depois desce mais, bote a mão no biquinho É um virimeste gostoso, que deixa ele manhoso Vem aprovar, nesse vai e vem Qual a nova dança, que eu sujo na Bahia Essa dança legal, sensual que arrepia Qual a nova dança, que eu sujo na Bahia Essa dança legal, sensual que arrepia É um mexe pro lado, menino, um mexe pro outro, menina Depois desce mais, bote a mão no biquinho É um virimeste gostoso, que deixa ele manhoso Vem aprovar, nesse vai e vem Direita pra cima, esquerda também Balança um biquinho, a nega e a norinha também Direita pra cima, esquerda também Embaixo da palma da mão Direita pra cima, esquerda também Balança um biquinho, a nega e a norinha também Direita pra cima, esquerda também Baixo da palma da mão Vem, larga de conversa E vem curtir esse som gostoso Simbora! É um mexe pro lado, menino Um mexe pro outro, menina Depois desce mais, bote a mão no biquinho É um virimeste gostoso, que deixa ele manhoso Vem aprovar, nesse vai e vem Direita pra cima, esquerda também Balança um biquinho, a nega e a norinha também Direita pra cima, esquerda também E bate na palma da mão Direita pra cima, esquerda também Balança um biquinho, a nega e a norinha também Direita pra cima, esquerda também Balança um biquinho, a nega e a norinha também Direita pra cima, esquerda também Balança um biquinho, a nega e a norinha também Mas eu senti o clima meio diferente De repente me bateu, uma vontade de voltar Mas eu senti o clima meio diferente De repente me bateu, uma vontade de voltar Mas olha só como destino é traiçoeiro Fui me meter logo numa grande confusão Me confundiu com o tal de Toibundinho Dizendo eu sou cuquinha, filho de Sebastião Me confundiu com o tal de Toibundinho Dizendo eu sou cuquinha, filho de Sebastião Eu dizia, se lembrar do seu cuquinha Seu cuquinha, seu cuquinha Seu cuquinha, seu cuquinha Se lembrar do seu cuquinha Seu cuquinha, seu cuquinha Seu cuquinha, seu cuquinha Me convidaram pra uma festa de pagode Chegando lá me convidaram pra entrar Mas eu senti o clima meio diferente De repente me bateu, uma vontade de voltar Mas olha só como destino é traiçoeiro Fui me meter logo numa grande confusão Me confundiu com o tal de Toibundinho Dizendo eu sou cuquinha, filho de Sebastião Me confundiu com o tal de Toibundinho Dizendo eu sou cuquinha, filho de Sebastião Eu dizia, se lembrar do seu cuquinha Seu cuquinha, seu cuquinha Seu cuquinha, seu cuquinha Seu cuquinha, seu cuquinha Se lembrar do seu cuquinha Seu cuquinha, seu cuquinha Seu cuquinha, seu cuquinha Seu cuquinha, seu cuquinha Me convidaram pra uma festa de pagode, chegando lá me convidaram pra entrar Mas eu senti o clima meio diferente, de repente me bateu a vontade de voltar Mas eu senti o clima meio diferente, de repente me bateu a vontade de voltar Mas olha só como o destino é traiçoeiro, fui me meter logo numa grande confusão Me confundiram com o tal de Tangundinha, eu dizendo eu sou Cuquinha, filho de Sebastião Me confundiram com o tal de Tangundinha, eu dizendo eu sou Cuquinha, filho de Sebastião Eu quis se lembrar do seu Cuca, seu Cuca é eu Se lembrar do seu Cuca, seu Cuca é eu Se lembrar do seu Cuca Seu Cuca é eu, seu Cuca é eu, seu Cuca é eu Se lembrar do seu Cuca Seu Cuca é eu, seu Cuca é eu, seu Cuca é eu E aí meu brother, já pensou se fosse contigo? Tem momentos na vida que a gente não esquece Que penetra no fundo do peito e a gente padece Nosso caso de amor é um exemplo ideal Solidão e saudades presentes na vida De alguém que até hoje ainda chora a partida De alguém que se foi sem deixar um sinal Me diz por que eu não te esqueci Se você foi embora e eu fiquei aqui Solidão corroendo e batendo a saudade E você nem me liga Me traz o amor que ainda é meu E diz que vai voltar e quem não me esqueceu Telefona, me escreve e me dá um motivo Pra que eu possa viver Quando a gente tem amor e não abandona a paixão que viveu Tudo é mais felicidade O que foi saudade desapareceu É uma dor que não tem cura E a gente faz loucura E a gente faz loucura engana a solidão Volta a me ficar aqui comigo É que eu preciso do seu coração Quando a gente tem amor Que não abandona a paixão que viveu Tudo é mais felicidade O que foi saudade desapareceu É uma dor que não tem cura E a gente faz loucura, engana a solidão Falta me ficar aqui comigo É que eu preciso do seu coração Quando a gente tem amor Que não abandona a paixão que viveu Tudo é mais felicidade O que foi saudade desapareceu É uma dor que não tem cura E a gente faz loucura, engana a solidão Falta me ficar aqui comigo É que eu preciso do seu coração Acorda meu povo Venha ver quem chegou Foi rare, rare, salvador Acorda meu povo Venha ver quem chegou Foi rare, rare, salvador Rare, rare, rare Me leva contigo Pro teu paraíso Carnaval é alegria, amor Essa avenida no farol seja onde for Quero amar, quero amor Se você quiser vir atrás de mim Se você quiser vir atrás de mim Levaria você no toque do tambor Quero amar você Me conquistou Rare, 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 rare Me leva contigo Pro teu paraíso Rare, rare, rare Me leva contigo Pro teu paraíso Carnaval Carnaval é alegria, amor Mas na avenida no farol seja onde for Quero amar, quero amor Se você quiser vir atrás de mim Levarei você no toque do tambor Levaria você no toque do tambor Quero amar você Me conquistou Rare, 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 rare Me leva contigo Pro teu paraíso Rare, rare, rare Me leva contigo Pro teu paraíso Rare, 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 rare Você é meu paraíso É meu mundo É meu céu Por favor Me dê a mão Me leve na sua canção Foi por causa do seu jeito Que eu te dei o meu coração Rare, rare, rare Me leva contigo Pro teu paraíso Rare, rare, rare Me leva contigo Pro teu paraíso Música Música Rare, 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 rare Me leva contigo Pro teu paraíso Rare, rare, rare Me leva contigo Pro teu paraíso Rare, 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 rare Me leva contigo Pro teu paraíso Rare, rare, rare Me leva contigo Pro teu paraíso Acorda meu povo Venha ver quem chegou Foi rare, rare de Salvador Acorda meu povo Acorda meu povo Acorda meu povo Venha ver quem chegou Acorda meu povo Acorda meu povo De tanto, tanto amor, de tanto, tanto prazer, de tanto, tanto amor. Nesse sol de verão, gata, eu vou te buscar, pra curtirmos numa boa, sob a luz do luar. Nesse sol de verão, gata, eu vou te buscar, pra curtirmos numa boa, sob a luz do luar. Vou te levar, pra praia de Itaparica, onde a lua é tão bonita, quando o sol vai se esconder. Vou deslizar, meu corpo, sou do seu corpo, onde vamos delirar, vibrando de tanto prazer. Vou te levar, pra praia de Itaparica, onde a lua é tão bonita, quando o sol vai se esconder. Vou deslizar, meu corpo, sou do seu corpo, onde vamos delirar, vibrando de tanto prazer. De tanto, tanto prazer, de tanto, tanto amor, de tanto, tanto prazer. Nesse sol de verão, gata, eu vou te buscar, pra curtirmos numa boa, sob a luz do luar. Nesse sol de verão, gata, eu vou te buscar, pra curtirmos numa boa, sob a luz do luar. Vou te levar, pra praia de Itaparica, onde a lua é tão bonita, quando o sol vai se esconder. Vou deslizar, meu corpo, sou do seu corpo, onde vamos delirar, vibrando de tanto prazer. Vou te levar, pra praia de Itaparica, onde a lua é tão bonita, quando o sol vai se esconder. Vou deslizar, meu corpo, sou do seu corpo, onde vamos delirar, vibrando de tanto prazer. De tanto, tanto prazer, de tanto, tanto amor, de tanto, tanto prazer. Ye, 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 che, tanto, tanto amor, yo, 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 yo. Se inscreva no canal Me leva amor, amor me leva Me leva lá na praia, quero me bronzear Me leva amor, amor me leva Me leva lá na praia, ia, ia Me leva amor, amor me leva Me leva lá na praia, quero me bronzear Me leva amor, amor me leva Me leva lá na praia, ia, ia Segunda não faço nada, me liga menina, quero te encontrar Me levando na praia do canto e se namora e na coro cheiro lá Na terça estou de bombeira, também quarta-feira posso te encontrar Me levando na praia da Costa, sei que tu gosta daquele lugar Na quinta vou pra Cambori, espere por mim, tamo vou pra lá Na sexta naia do boi, na praia menina, vou te namorar Segunda não faço nada, me liga menina, quero te encontrar Me levando na praia do canto e se namora e na coro cheiro lá Na terça estou de bombeira, também quarta-feira posso te encontrar Me levando na praia da Costa, sei que tu gosta daquele lugar Na quinta vou pra Cambori, espere por mim, tamo vou pra lá Na sexta naia do boi, na praia bonita, vou te namorar Me leva amor, me leva amor, amor me leva Me leva lá na praia, quero me bronzear Me leva amor, me leva, me leva lá na praia Me leva amor, me leva, me leva lá na praia, quero me bronzear Me leva amor, amor me leva, me leva lá na praia Me leva amor, amor me leva Me leva lá na praia, quero me bronzear Me leva amor, amor me leva Me leva lá na praia, quero me bronzear Me leva amor, amor me leva Me leva lá na praia, ia, ia Me leva lá na praia, ia, 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 ia Me leva lá na praia, ia, 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 ia Estou aqui E do meu quarto Vejo o mar trazendo as cores Do arco-íris no jardim Fico louco Só quero estar em suas mãos Em teus segredos E ter seu corpo junto ao meu Nessa noite Estaremos juntos outra vez Colhendo estrelas E guardei só pra você Só nos dois Fazendo amor sobre o arco dos desejos Sem limites para amar Com esse amor Não podemos resistir Se devemos viver juntos para sempre Essa paixão Entre nós vai existir Tudo que vamos sentir Eternamente Um pelo outro Em cada amanhecer Te amando outra vez Nessa noite Estaremos juntos outra vez Colhendo estrelas E guardei só pra você Só nos dois Fazendo amor sobre o arco dos desejos Sem limites para amar Com esse amor Com esse amor Não podemos resistir Se devemos viver juntos para sempre Essa paixão Entre nós vai existir Tudo que vamos sentir Com esse amor Com esse amor Com esse amor Eu sou eu Não podemos resistir Com esse amor Se devemos viver juntos para sempre Essa paixão Entre nós vai existir Tudo que vamos sentir Eternamente Um pelo outro Em cada amanhecer Te amando outra vez Outra vez Te amando outra vez Esse é o novo samba Vamos nessa começar Vai mexendo as cadeiras As mãozinhas na cabeça Vai descendo devagar Esse é o novo samba Vamos nessa começar Vai mexendo as cadeiras Vai mexendo as cadeiras As mãozinhas na cabeça Vai descendo devagar Vivir você Eu não paro de suar Seu corpo desce Desce, desce até o chão Quem tá dentro Desce, desce Existe a samba, você é baião Quero saber Quero saber o que é que a baiana tem Tem rolo, tem rolo, tem jogado Tem rolo, tem jogado Samba duro, tem também Vou te dizer O que é que esse samba tem Tem swing, tem balanço Vem aqui Vem aqui Quebra meu bem Vem 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 Vivi você quando vai pro samba, me enlouquece Quando para, me tristeza, eu não paro de soar Seu corpo desce, desce, desce Até o chão, quem tá dentro até esquece Se isso já só você é baiano Quero saber, o que é que a baiana tem Tem molejo, tem gigado, samba duro Tem também, vou te dizer O que é que esse samba tem Tem swing, tem balanço Venha que quebra meu bem Quebra meu bem Quebra descendo, descendo, descendo Quebra subindo, subindo, subindo Quebra simbola, re, quebra neném Quebra neném Quebra descendo, descendo, descendo Quebra subindo, subindo, subindo Quebra simbola, re, quebra neném Quebra neném Quebra descendo, descendo, descendo Quebra, subindo, subindo, subindo Quebra, simbola, requebra, neném Quebra, neném Quebra, descendo, descendo Quebra, subindo, subindo, subindo Quebra, simbola, requebra, neném Sai do chão galera, Lili Band chegou no pedaço Alô para Raio de Bebo Quando a massa passa, eu vou no vácuo O trio levanta a turma no swing do gravão A poeira levanta quando a pilimente passa Essa banda é um tremendo furacão Quando a massa passa, eu vou no vácuo O trio levanta a turma no swing do gravão A poeira levanta quando a pilimente passa Essa banda é um tremendo furacão Bate, 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 sacode a sua mão Bote a mão, baby, segura o coração Bate, 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 sacode a sua mão Bote a mão, baby, segura o coração E o trio vai pela avenida E a galera na sua vida E o trio volta na mesma batida E a galera na sua trilha Bate, 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 sacode a sua mão Bote a mão no peito e segura o coração Bate, 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 sacode a sua mão Bote a mão no peito e segura o coração Bate, 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 sacode a sua mão Quando a massa passa, eu vou no vácuo Quando a massa passa, eu vou no vácuo O trio levanta a turma no swing do gravão A poeira levanta quando a pilimente passa Essa banda é um tremendo furacão Bate, 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 sacode a sua mão Bote a mão no peito e segura o coração Bate, 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 sacode a sua mão Bote a mão no peito e segura o coração E o trio vai pela avenida E a galera na sua vida E o trio volta na mesma batida E a galera na sua trilha Bate, 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 sacode a sua mão Bote a mão no peito e segura o coração Bate, 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 sacode a sua mão Bote a mão no peito e segura o coração Bate, 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 sacode a sua mão Bote a mão no peito e segura o coração Bate, 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 sacode a sua mão Bote a mão no peito e segura o coração Bote, bate, bate, sacode a sua mão Bote, bate, bate, sacode a sua mão Menina é faceira, não é de brincadeira Ela é de arrepiar Na cama se requebra, se derrete, se lambuza de prazer E eu com certeza descobri o do seu ponto G Será que é no cabelinho, no pescocinho, no seu peixinho Será que é nesse peitinho, no bumbuzinho, assanhadinho Descendo, descendo, descendo eu posso até dizer Tá cobiçada, perseguida da gatinha, é o ponto G Descendo, descendo, descendo eu posso até dizer Tá cobiçada, perseguida da gatinha, é o ponto G Na cama se requebra, se derrete, se lambuza de prazer E eu com certeza descobri o do seu ponto G Na cama se requebra, se derrete, se lambuza de prazer E eu com certeza descobri o do seu ponto G Será que é no cabelinho, no pescocinho, ai no seu peixinho Será que é nesse peitinho, no bumbuzinho, assanhadinho Descendo, descendo, descendo eu posso até dizer Na cobiçada, perseguida da gatinha, é o ponto G Descendo, 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 posso até dizer Na cobiçada, perseguida da gatinha, é o ponto G Descendo, descendo, descendo eu posso até dizer Na cobiçada, perseguida da gatinha, é o ponto G Descendo, descendo, descendo eu posso até dizer Da cobiçada, perseguida da gatinha, é o ponto G Descendo, descendo eu posso até dizer Não sei dizer, porque o amor faz assim Sempre confunde a nossa estrada Nos deixa até parar de nada Não sei dizer, porque o amor faz assim Eu tô na corda bamba e venho de Aruanda Preciso só telefonar pro meu bem Eu tô na corda bamba e venho de Aruanda Preciso só telefonar pro meu bem Ele pega a gente de um jeito Deixa a gente desse jeito Não sei dizer, porque o amor faz assim Sempre confunde a nossa estrada Nos deixa até parar de nada Não sei dizer, porque o amor faz assim Eu tô na corda bamba e venho de Aruanda Preciso só telefonar pro meu bem Eu tô na corda bamba e venho de Aruanda Preciso só telefonar pro meu bem Eu tô na corda bamba e venho de Aruanda Preciso só telefonar pro meu bem Eu tô na corda bamba e venho de Aruanda Preciso só telefonar pro meu bem Eu tô na corda bamba e venho de Aruanda Preciso só telefonar pro meu bem Na brisa do mar, no calor do verão O ritmo que toca eu agito É ouro que pulsa no meu coração Explode em emoção o meu grito Seu canto só dança me faz delirar Da ponta do pé à cabeça A felicidade chegou pra ficar Sol, swing, som e beleza Em dias de festa, o meu compromisso É lindo é a gente se amar Abra um sorriso e libere a alegria no ar Na brisa do mar, no calor do verão O ritmo que toca eu agito É ouro que pulsa no meu coração Explode em emoção o meu grito Seu canto só dança me faz delirar Da ponta do pé à cabeça Da ponta do pé à cabeça A felicidade chegou pra ficar Sol, swing, som e beleza Em dias de festa, o meu compromisso É lindo é a gente se amar Abra um sorriso e libere a alegria no ar É ouro, é ouro, é ouro U-terede, 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 u-terede Eu sou jarejare U-terede, u-terede, u-terede Eu sou jarejare Dia de festa, o meu compromisso É lindo é a gente se amar Abra um sorriso e libere a alegria no ar É ouro, é ouro, é ouro U-terede, 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 u-terede Eu sou jarejare U-terede, 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 u-terede Eu sou jarejare U-terede, u-terede, u-terede U-terede, u-terede, u-terede Quando olho pra você menina Vejo no cabelo raios de sol Você chega, pinta e bordo ilumina O teu jeito de olhar me fascina U-terede, u-terede, u-terede Eu quero te beijar Ei menina, vem menina Quero te abraçar Ei menina, vem menina Quero te beijar Quando olho pra você menina Vejo no cabelo raios de sol Você chega, pinta e bordo ilumina O teu jeito de olhar me fascina Ei menina, vem menina Quero te abraçar Ei menina, vem menina Quero te beijar Ei menina, vem menina Quero te abraçar Ei menina, vem menina Ei menina, vem menina Quero te beijar Ei menina, vem menina Quero te abraçar 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 Quero te abraçar Ei menina, vem menina Ei menina Ei menina, vem menina Quero te abraçar Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada desse mundo vai me deixar sem te ver Nada, nada Nada, nada nesse mundo vai me deixar sem te ver Nada, nada, nada nesse mundo vai me deixar sem te ver Dança o calimba, boy! Dança o calimba, voodoo, voodoo, dança o calimba, rei Dança a limba, voodoo, voodoo, dança a limba, hey Dança, calimba, voodoo, voodoo, dança, calimba, ei Dança, calimba, voodoo, voodoo, dança, calimba, ei Oh, lá, lá Oh, lá, bata, lá Swing, ei Dança, calimba, voodoo, voodoo, dança, calimba, ei Nada, nada Nada nesse mundo vai me deixar sem te ver Nada, nada Nada nesse mundo vai me deixar sem te ver Tira as pedras do caminho Deixa o nosso amor passar Não dá para ficar sozinho Vamos juntos mergulhar No mais amor, no mais amor, no mais amor Nada, nada Nada desse mundo vai me deixar sem te ver Nada, nada Nada desse mundo vai me deixar sem te ver Dança, calimba, vai Dança, calimba, voodoo, voodoo, dança, calimba, ei 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 Oh, lá, lá Bama, bata lá Swing it